Eu entreguei a Ti E percebi que és tudo o que tomei Pois estou aqui E eu me correndo a Te encontrar Pois tenho algo a Te dizer Você precisa saber O que diz meu coração Eu me correndo Te encontrar Pois tenho algo a Te dizer Você precisa saber O que diz meu coração Jesus 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 Meu coração Eu entreguei a Ti E percebi E percebi Que és tudo o que tomei Por isso estou aqui Eu me correndo Te encontrar Pois tenho algo a Te dizer Você precisa saber O que diz meu coração Eu me correndo Te encontrar Pois tenho algo a Te dizer Você precisa saber O que diz meu coração Ele é um coração Jesus Jesus Jesus, Jesus, quero ser a canção que te faça sorrir Uma canção que te faça cantar Olhando pra mim, entendendo assim Filho meu, eu te amo Quero ver a canção que te faça sorrir Uma canção que te faça cantar Olhando pra mim, entendendo assim Filho meu, eu te amo Filho meu, eu te amo Jesus, 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 Jesus Quero ver a canção que te faça sorrir Uma canção que te faça cantar Olhando pra mim, entendendo assim Filho meu, eu te amo Quero ver a canção que te faça sorrir Uma canção que te faça sorrir Uma canção que te faça cantar Olhando pra mim, entendendo assim Filho meu, eu te amo Aleluia Glória a Deus